E aí galerinha, hoje eu estou com o Cossinha Classic É, Cossinha Classic, Cossinha Reto, é tudo igual pessoal Eu vou estar ensinando a vocês pessoal, a ligar o ar quente Tem muita gente aí que está perguntando como é que se ligou o ar quente Aí o pessoal do Sul, de São Paulo, Minas, tem muito lugar aí né Tem muita gente que compra um carro hoje em dia, tem muita dúvida Eu vou estar ensinando a vocês pessoal, beleza? Pessoal, primeiramente tudo, a gente vamos ligar o carro, certo? Vamos ver se está em ponto morto, em ponto morto Ligo o carro aqui Enquanto liguei o carro, por que eu liguei o carro pessoal? Eu liguei o carro pessoal, porque o motor tem que estar ligado para esquentar a água do sistema Por que esquentar a água do sistema? Porque aqui dentro do painel pessoal, tem um radiadorzinho A água quente passa por dentro dele Ele circula no motor, passa por o painel e retorna de novo para o motor Está entendendo pessoal? Aí esse radiadorzinho ele esquenta E através do ventilador, quando a gente liga, joga o ar quente Beleza pessoal? Eu vou estar ensinando a vocês Aqui pessoal, tem esse botão aqui Está vendo aqui? Ele se move Está vendo? Aqui pessoal, esse botãozinho aqui, ele gira O que vocês vão fazer pessoal? Tem um azul e tem um vermelhinho aqui São girados por vermelho Isso aqui é para ligar o ar quente pessoal Aí depois a gente vem e liga o ventilador aqui Ligou o ventilador, já começa a sair um azul quente Aqui ó Aqui ó Aqui ó Um azul quente É Aqui você regula Se você quiser é mordo Se quiser médio é aqui ó E aqui é o gelado Nesse azul é o gelado A partir daqui do meio para cá é tudo quente Entendeu pessoal? Aqui é normal, aqui é mordo, aqui é super quente E aqui você vai regulando a velocidade do ventilador 4, 3, 2, 1 E aqui pessoal, para trocar a posição do vento Onde vocês querem que vá Aqui é para desbaçar o grito Aqui vai direto para o corpo da pessoa Aqui vai para os pés E aqui vai para os pés para desbaçar E aqui meus botãozinhos pessoal É para recircular Se você quiser que o ar venha de fora Eles vêm de fora Entendeu? E se você quiser que fique o ar só dentro É... Vai ficar só dentro Pessoal, vocês vão ligar o ventilador E o ar vai ficar recirculando dentro Então eu indico para vocês Colocar sempre no recirculo do ar Porque o ar não vai sair para fora Tá vendo pessoal? O quente aqui Beleza pessoal? Deixar aqui no quente ó Aí no quente, tá vendo pessoal? É isso aí pessoal A dica de hoje é isso aí Se vocês gostaram aí pessoal Deixem essa dica aí Se inscrevam no canal aí E deixem um joinha para nós Beleza galera? Valeu